Sabe o que eu vou fazer com você agora? Eu quero fazer sabe o que? Eu quero fazer uma boca diurna bem gostosa com você. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou jogar você nessa cama, sabe pra quê? Aquela jabiraca da minha mulher. Ela não vai ficar sabendo disso nunca. É por isso que eu tô feliz, sabia? É safadofis! O que é isso? O que que tu tá fazendo aqui? Você é um safado! E se eu não era de tu chegar? Agora você vê. Como é que pode, safado? Tô gravando tudo aqui, ô palhaço. Tô gravando o quê, rapaz? Tudo isso aí que você tá falando aí, seu safado. Isso aqui que eu tô falando, isso não tem nada a ver com isso. O que você tá fazendo? Como é que você vai provar alguma coisa que você tá fazendo isso aqui? Como é que eu vou provar? Eu vou mostrar pra você. É, vou mostrar o quê? Olha aqui, ô palhaço, ó. Não, peraí que não é isso, não. Não é isso. Respondo, um, dois, três. Trago para a dona Jô uma violeta. Para que eu possa comer sua lasana. Ah, é isso aí que você... Você tá entendendo? Essa merda não tá funcionando. Sempre aqui que eu topei fazer esse... Sai que cola, gente. Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui.